O Dilema das Redes é um dos lançamentos da Netflix para setembro de 2020 e certamente vai gerar muito burburinho, mas será que vale a pena assistir mesmo? Meu nome é Caio Costa, especialista em marketing digital e neste vídeo eu vou fazer uma pequena e rápida resenha sobre esse filme que interessa certamente quem gosta de mídias sociais e marketing digital. Então fique comigo até o final para ouvir o que eu tenho a dizer sobre o filme e a resenha começa depois da vinheta. O Dilema das Redes é um documentário que reúne pessoas profissionais que fizeram parte da diretoria das principais plataformas digitais do mundo como Facebook, Google, Instagram, Twitter e até mesmo Pinterest que muita gente esquece, mas que também faz parte do sistema. E a questão é que muitos deles, como você vai vendo nos créditos, eles já não fazem parte dessas plataformas e agora muitos deles combatem o mecanismo que eles mesmos ajudaram a construir nessas plataformas que ganham muito dinheiro com as nossas informações privadas. Como eu sempre digo, informação é o novo petróleo e as plataformas sabem disso e esses profissionais também. Do meu ponto de vista como profissional de marketing digital, eu acho que é um documentário essencial para as pessoas, a sociedade em geral, quem for assistir, perceber que a timeline não é a mesma do amigo, do vizinho, das outras pessoas. Essencialmente, as mídias sociais são gerenciadas pelos algoritmos que analisam com detalhes todas as interações que você faz. Um desses entrevistados do documentário, por exemplo, que foi um dos criadores do Like do Facebook, ele disse que a intenção inicial era justamente transmitir mais positividade para os usuários. Mas ele foi vendo que esse mecanismo foi mostrando um sistema a mais de determinar os hábitos e os comportamentos para entregar mais conteúdo. E além da explicação sobre a dopamina, que é a substância que faz com que a gente tenha prazer e que muita gente fique viciado e viciada em likes, nas fotos, no conteúdo. E a pressão sobre isso foi tão grande que, por exemplo, Mark Zuckerberg e sua equipe tirou o número de likes no Instagram. E hoje em dia, pelo menos, dizem que diminui a pressão das pessoas em publicar uma foto que não tem poucas curtidas para ela deletar em seguida. Então, eles sabem o que estão fazendo, que é deixar as pessoas cada vez mais conectadas, consumindo conteúdo por horas a fio. Como eu sou um profissional que atua no marketing digital, eu já percebia várias coisas, a gente já tinha consciência de várias questões que eles mostram no filme, de várias artimanhas que são feitas para deixar o pessoal cada vez mais viciado nas plataformas e sem passar mais tempo no Instagram, no Twitter e Facebook. E isso já vem há muitos anos. Eu vou relatar aqui um caso pessoal. Quando eu fui num evento do mercado, de mídias sociais, na hora do almoço, a gente foi para o restaurante e conseguimos uma mesa para as 20 pessoas. Imagine uma mesa com cerca de 20 pessoas sentadas e todas elas olhando para o celular. Até que uma pessoa se incomodou com o que estava vendo, que não tinha interação, não tinha conversa, e fizeram a proposta que veio da matéria de colocar no centro da mesa os celulares empilhados e quem pegasse o celular primeiro pagava a conta. Para você ver que lá em 2012, 8 anos atrás, a gente achava que essa motivação de você pagar a conta de 20 pessoas seria suficiente para ninguém pegar o seu aparelho. Até que 5 minutos depois eu tinha visto pessoas se coçando com as mãos, se mexendo de ansiedade, até que alguém propôs cancelar o trato e no mesmo instante todo mundo pegou seus celulares de volta. Então isso é real, você sabe disso que é muito real. E aqui no documentário eles confirmam como foi a engenharia que eles fazem para deixar a gente com vontade de passar cada vez mais olhando para o celular ou para o computador. E até mesmo o YouTube, essa plataforma que você está consumindo neste momento sofreu a pressão tanto das autoridades quanto da população em geral sobre a regulamentação do conteúdo voltado para o público infantil. Por isso que nós produtores de conteúdo, quem tem canal aqui no YouTube, tem que marcar, sempre marcar que o conteúdo não é voltado para o público infantil. Porque antes os algoritmos, certamente, sem regulamentação, sem vigilância, só entregando através da interação do que a criança clicava, estava começando a mostrar para um público de menos de 10 anos alguns conteúdos impróprios, indevidos. Então isso aqui foi importante e o documentário, esse documentário, traz essas reflexões sobre também a nossa responsabilidade como influenciadores digitais e produtores de conteúdo, de sempre entregar conteúdo que vale a pena, que seja algo positivo e verdadeiro. E como não poderia deixar de ser, o documentário que é bem recente, foi produzido esse ano, ele já fala sobre a pandemia e a questão das fake news e de como essa questão do algoritmo favorecer apenas entregar para a gente assuntos que gostamos, ele vai detalhando todo o processo de polarização, fake news e etc. Agora quero pegar aqui o dilema de profissionais do marketing digital, que são meus colegas de profissão, que nós gerenciamos, produzimos conteúdos para as marcas, é importante a gente também lembrar sempre, assim como a publicidade tradicional tinha esse poder de influenciar a sociedade, de colocar eslogans na cultura popular, a gente tem que lembrar também que o Facebook Ads e o Google Ads, ou seja, as plataformas de publicidade das duas maiores companhias de tecnologia e de mídias sociais, oferece uma plataforma onde a gente pode entregar de forma altamente segmentada para o nicho de mercado, ou seja, aquele grupo de pessoas que a gente pode definir, por exemplo, através de uma determinada profissão e o interesse que ele tem por algum programa de TV, por algum esporte, algum do tipo. E o Google é ainda mais profundo, porque você pode até definir, por exemplo, o anúncio e para quem abriu uma empresa recentemente. Olha só, o poder de segmentação dele é muito profundo, portanto, a gente tem que lembrar sobre essa questão da responsabilidade. A gente sempre tem que se guiar pela ética, para a gente não anunciar mensagens que impactem negativamente na rotina das pessoas, do público. Ou seja, eu recomendo que você assista o Dilema das redes e, de certa forma, vai complementar o Privacidade Hackeada e o Rede de Ódio, que também são outras duas produções da Netflix, que você pode assistir para complementar sobre essa questão da reflexão, sobre o tempo que estamos vivendo, a nossa relação com as mídias sociais, com o que a gente consome, com o que a gente compartilha. Portanto, deixo aqui a recomendação. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ele alcançar mais pessoas e se inscreva no canal, porque aqui está tendo produção constante sobre publicidade, marketing digital e mídias sociais. E se você quiser me seguir no Instagram, é arroba blog citário. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!